Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre a reforma da lei francesa de imigração que foi aprovada pelo parlamento francês no último dia 19. O espírito geral da lei é do endurecimento, tanto no sentido de dificultar o acesso ao território francês, quanto no sentido de diminuir eventuais benefícios sociais que os imigrantes tinham já quando em solo da França. Acho que é importante destacar que esse endurecimento da lei francesa está dentro de um contexto mais geral europeu. E aqui vale lembrar que, por exemplo, o Reino Unido vem endurecendo suas práticas com relação à imigração, mudando, por exemplo, o alojamento dos imigrantes, tentando formular com um país como Ruanda um convênio internacional para eventualmente manter no território daquele país imigrante que ingressa ilegalmente no Reino Unido. Há também o caso da Itália, que fez um convênio semelhante com a Albânia, que parece que começa a funcionar já no ano que vem. Portanto, o contexto geral é de bastante animosidade a imigração, coisa que vale também, por exemplo, para os Estados Unidos, que muito recentemente aprovou no Texas uma lei, quase que anti-imigração, vamos dizer assim. Então, há esse contexto geral, ainda que seja muito curioso isso, porque no final das contas, os países desenvolvidos recebem apenas 30% da população deslocada do mundo, cabendo aos países pobres receber 70% dessa população, ou seja, em sua maioria são os pobres que assistem aos pobres. Então, é curioso o que se passa. Bom, feita essa contextualização, acho que dá para a gente mostrar uma colinha aqui, em que a gente pode ver o que de fato foi feito aí no caso da França. Então, coisa de número um, benefícios sociais. Eles estão condicionados à permanência de cinco anos, a permanência anterior a receber o benefício, há cinco anos em território francês. E para aqueles que se encontram empregados, essa carência, vamos dizer assim, é de 30 meses. A lei permite também que se negociem cotas de imigração. Então, há previsão para que indivíduos que tenham dupla nacionalidade, que venham a cometer crime, que eles percam a nacionalidade francesa. No caso daqueles imigrantes que já estão em solo francês, se eles desejarem trazer parentes para a França, vão ter que aguardar um período de 24 meses, sendo que na analisação anterior era de 18, e vão ter que ter no mínimo 21 anos. Até mesmo a questão que implica o direito de solo, em um certo sentido. Ou seja, pessoas nascidas na França, filhas ou filhos de pais estrangeiros, até então tinham direito à nacionalidade francesa, tão logo completassem 18 anos. Isso muda agora, e quem esteja nesta condição deve declarar a intenção de adquirir a nacionalidade francesa, e essa escolha deve ser exercida entre 16 e 18 anos. Muito que bem. Acho que é importante notar, já que a gente vem falando aqui da diferença de hospitalidade dos países desenvolvidos com a nação aos pobres, vamos dizer assim, que, na verdade, os imigrantes vêm servindo para as elites políticas europeias, dos Estados Unidos, como uma espécie de bode expiatório. Ou seja, o que está havendo nesses países é um conjunto de consequências que decorrem do desfazimento do estado de bem-estar social, de uma parte. Ou seja, há uma série de direitos, previdência, assistência social, que vieram sendo negados nas últimas décadas às populações dos países envolvidos. Além disso, que eu acho que é muito importante, e talvez seja uma das coisas mais importantes do ponto de vista dos afetos que são movimentados nesses países, o mundo viveu, depois da Segunda Guerra Mundial, um período de extrema bonança, que foi chamado, inclusive, como o período de ouro do capitalismo, que durou aproximadamente até 1975. De lá para cá, as pessoas não têm mais aquela sensação de que elas poderiam ascender na vida, ganhar, galgar, vamos dizer assim, posições sociais. Hoje em dia, de um modo geral, as pessoas quase que se veem constrangidas a se conformarem com o fato de que nasceram em uma determinada condição, e muito provavelmente vão continuar vivendo nela, se é que não vão piorar com relação à geração anterior. Bom, isso obviamente tem causado um nível importante de frustração, de raiva, e muito habilmente, as elites políticas, em vez de discutirem aquilo que provocou essa situação de empobrecimento, e essa é a palavra, da população do mundo desenvolvido, havendo, inclusive, uma simetria de riqueza e renda que é estupenda, nunca houve uma diferença tão grande entre os que estão em cima e os que estão embaixo. Eu acho, mas em lugar de debater esse assunto, enfim, que obviamente do qual eles não querem tratar, fica-se apontando o dedo para o imigrante, como se fosse ele que causasse a pobreza, a competição por empregos, enfim, um consumo do orçamento público desmesurado e coisas da espécie. Eu acho importante acompanhar esse cenário, e tenho feito isso aqui no canal, porque essa animosidade, a rigor, diminui a hospitalidade que cada um de nós, como ser humano, deve aos demais, está certo? Bom, era o que eu queria falar com vocês por hoje, espero que a gente possa se encontrar em uma nova oportunidade para tratar de assuntos de interesse da atualidade. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau.